A visão sua sobre esse momento, essa presença dele lá, Josias. Isso é um grande vexame, não é, Natália? A Prefeitura de Maceió é comandada por um personagem chamado João Henrique Caldas, que é um apadrinhado, um preposto, um aliado do Arthur Lira. E eles fizeram um investimento no Carnaval Carioca e jogaram ali oito milhões de reais para financiar uma escola de samba. E aí o Arthur Lira vai a essa escola de samba sem se dar conta de que os carnavalescos da escola submetem a objetividade carnavalesca a um objetivo central, que é o de fabricar uma fantasia capaz de levar a escola, estimular a escola a descer a avenida. E a Prefeitura de Maceió pagou, com o dinheiro do contribuinte, uma marquetagem que inventa um enredo pretensamente verdadeiro com o objetivo de iludir a sociedade brasileira, a população de Alagoas, criando uma fantasia de que a escola decidiu, por conta própria, render homenagens a Maceió. Então, isso é tudo muito desrespeitoso. Primeiro, porque Maceió tem outras prioridades, além de financiar o desfile de uma escola no Rio de Janeiro. Segundo, porque o que se verifica é que a Prefeitura foi colocada a serviço não da imagem de Maceió, mas dos interesses do Arthur Lira, que é candidato ao Senado na próxima eleição, em 2026. Então, isso é tudo muito vergonhoso, porque submete uma Prefeitura à fantasia de fabricar uma pretensa realidade inexistente. A escola de samba não escolheu esse enredo, ela estava com dificuldade para se financiar, e apareceu uma Prefeitura disposta a desperdiçar o dinheiro do contribuinte alagoano no financiamento do Carnaval Carioca. E a cultura local reclama, nesse momento, que não recebe esse mesmo apreço, esse mesmo prestígio da Prefeitura de Maceió. Então, é vergonhoso que isso esteja acontecendo, Natália. É vergonhoso para a escola, porque se verifica que a criatividade foi submetida a uma necessidade financeira, e é vergonhoso para a Prefeitura de Maceió, submetida a interesses políticos que não condizem com as necessidades da cidade. Tudo muito vergonhoso, Natália. Muito bem lembrado esse destaque da população, principalmente artistas, produtores culturais da região, fazendo esse questionamento, Josias, da necessidade de mais investimento de cultura. A gente, inclusive, aproveitou para pedir a opinião do nosso público aqui no YouTube, a gente começou agora uma enquete perguntando justamente se, então, você concorda com esse patrocínio de 8 milhões da Prefeitura de Maceió para a Beija-Flor, nesse enredo que a gente está destacando. Vocês podem votar ao longo do programa, e a gente traz aqui. Mas eu aproveito para jogar a análise agora para o Corte. Eu queria até pedir para a gente botar o telão, que eu queria trazer um destaque para uma foto que está aqui na Folha de São Paulo, na notícia, trazendo justamente esse destaque dos 8 milhões da Prefeitura. Eles fizeram todo o resumo aqui de como que foi o desfile. E trazem também essa foto aqui do presidente da Câmara, Arthur Lira, cumprimentando o Anísio Abraão David, presidente de honra da Beija-Flor, que a gente lembra já foi condenado também por causa do Jogo do Bicho. Essa foi uma das presenças lá no desfile com o Arthur Lira, aqui dando mais destaque, então, que ele cumprimentou o Anísio Abraão David. E fizeram aqui a retomada, né, de que ele já fez parte, então, dessa cúpula do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro, uma situação bem complicada que a gente acompanha. E em maio de 2023, a Prefeitura chegou a sinalizar em uma publicação no Diário Municipal, essa intenção de assinar um termo de fenômeno com a Beija-Flor. Essa notícia, então, do investimento saiu no Diário Oficial já tem um tempo, né, Couto? Mas repercutindo agora, principalmente por trazer imagens como essa, visivelmente, do presidente da Câmara participando do desfile, que foi ontem à noite, mas sucinta, então, todo esse debate aqui já começou um tempinho atrás, mas agora se efetivando, está aumentando a discussão do público, né, Couto? Qual é a sua opinião sobre toda essa situação? É isso mesmo, isso aí é um festival de vexames e vergonhas. Maceió ganhou as manchetes da imprensa brasileira no ano passado com aquela tragédia dos buracos da Braskem que deixaram 60 mil desabrigados. O Arthur Lira defende o prefeito de lá, que fez um acordo com a Braskem para indenizar as vítimas, né, que até hoje muitos deles não receberam nada, né? Então, como é que pode, numa cidade atingida por uma tragédia urbana a maior que conheça no Brasil hoje, a maior tragédia do meio ambiente, né? Essa mesma cidade gasta oito milhões com a escola do Bicheira, Anísio e Abraão, né? E tem por trás disso uma briga política, né, do Arthur Lira e do Renan que provavelmente vão disputar o Senado por Alagoas nas próximas eleições, em 2026, né? Falar nisso, já que nós falamos dos dois, eu pergunto que fim levou a CPI que o Renan queria abrir, que instalou, chegou a instalar no final do ano passado e nunca mais se tocou no assunto. Porque esses oito milhões da escola podem não ter sido grande dinheiro, muito dinheiro, mas poderia ser útil para as famílias vítimas da tragédia de Maceió. Isso é o que é mais dramático, o que mais me impressiona, a falta de sensibilidade e de empatia desses políticos. E agora, Justiça, a gente já sabe para onde vão as emendas parlamentares, né? Para que servem as emendas parlamentares? Servem, por exemplo, a Prefeitura de Maceió bancar uma escola de Samba do Rio de Janeiro. É assim que o dinheiro é distribuído. Esse é um belo exemplo que a gente deveria refletir sobre isso. Para onde vão as outras emendas? Você está falando desse ponto, inclusive, Couto, eu estava aqui lendo sobre essa passagem também que o Lira fez na Bahia, que foi a convite do deputado Elmar Nascimento, né, Josias? Queria aproveitar para entender, a gente está misturando aqui política, carnaval, mas é porque a minha, até, como nova, aqui em todo esse acompanhamento da política, eu acho um pouco curioso o que estavam chamando que me destacou aqui a atenção, foi que estavam chamando essa visita de deputados lá a Salvador, a convite do deputado Elmar Nascimento como Elmar Folia, convidado Elmar, que também aí é, inclusive, um pré-candidato à presidência da Câmara em 2025, né? Como é que fica toda essa situação? É, já havia ocorrido uma folia semelhante na virada do ano, né, também patrocinada pelo deputado Elmar Nascimento, e ali numa ilha pertencente a um empresário, o financiamento da festança, toda ela recoberta, todo ele recoberto de muito mistério, né? Ninguém diz quanto custou exatamente, quem pagou, o Elmar alega que houve uma vaquinha, e agora há essa Elmar Folia aí, que está, evidentemente, conectada aos interesses do deputado de se tornar o próximo presidente da Câmara. O Arthur Lira tem mais esse ano à frente da presidência da Câmara, em fevereiro do ano que vem vai haver a eleição, e a campanha está na rua, e o Elmar é o candidato preferido do Arthur Lira, e o Lula leva o pé atrás, porque a presença do Elmar seria uma extensão da gestão do Lira, que é uma gestão marcada pela chantagem sobre o governo, em parte o Lula já cedeu a essa chantagem, porque proporcionou ao Arthur Lira muita verba de orçamento, entregou a Codevasf ao Elmar Nascimento, manteve na prática o mesmo esquema que se estruturou na Codevasf durante a gestão Bolsonaro, o Lula manteve os mesmos personagens, inclusive o mesmo gestor, um apadrinhado do Elmar Nascimento continua lá, e a Codevasf se transformou num ninho de desvios de emendas penduradas no orçamento federal pelos parlamentares. Então, na prática, o Lula, diante da necessidade de aprovar propostas no Congresso Nacional, algumas delas relevantíssimas para a agenda econômica do Fernando Haddad, o Lula cedeu as chantagens desse grupo, do Arthur Lira e do pedaço do central controlado por ele. E, na prática, o Lula contribui para a preservação desse esquema, porque agora as emendas, a engrenagem da Codevasf vem sendo utilizadas pelos parlamentares, por esse grupo, para tentar se manter no comando da Câmara. O Lula percebeu a armadilha, vetou lá 5,6 bilhões de um total de 53 bilhões de reais que os parlamentares reservaram para si mesmos no Orçamento Federal de 2024. O Lira agora pressiona para restabelecer esses 5,6 bilhões que foram vetados pelo Lula e o Elmar Nascimento trafega como se nada tivesse sido descoberto sobre a gestão do apadrinhado dele lá na Codevasf, como se ninguém estivesse notando o que os parlamentares fazem com as suas emendas parlamentares. Ele se movimenta com muita desenvoltura para se converter no próximo presidente da Câmara. E, se nada for feito, não é negligenciável, Natália, a hipótese de que o Elmar Nascimento se eleja presidente da Câmara. Um pouco beneficiado por esse esquema que foi mantido, herdado pelo Lula do Bolsonaro e um pouco por essa desenvoltura, essa desfaçatez com que misturam-se as pulsões dos parlamentares, essas festas de fim de ano, festa carnavalesca, com os interesses que não se confundem com nada parecido com o interesse público ali na Câmara dos Deputados. O risco do Elmar Nascimento virar o próximo presidente da Câmara não é nem um pouco negligenciável nesse momento. Misturando aí os discursos como a gente tem visto. E mesmo nesse clima de festa, lá o Artulira chegou a ser questionado sobre a investigação contra Bolsonaro, esquivou um pouco, mas respondeu ali dizendo que isso é com a Polícia Federal e com a Justiça, vamos deixar que elas corram, as investigações corram dentro da normalidade e que não tem nenhuma postura ali efetivamente que o Congresso possa fazer após as ações da PF. Que sinalização que ele dá falando ali inclusive que a principal fonte da democracia são os partidos políticos, que eles não podem ser punidos, que precisam de partidos fortes para a democracia. Que tipo de sinalização o Lira tenta dar com uma mensagem como essa nesse cenário, Coutinho? O Lira saiu em defesa do partido, do PL e não do Bolsonaro. Não falou nada sobre o que foi denunciado sobre o Bolsonaro. Aliás, uma coisa também, Natália, os governadores bolsonaristas todos, até hoje, ninguém se manifestou sobre essa operação histórica da Polícia Federal que foi um divisor de águas na nossa história recente no Brasil. Da maior importância. Nenhum governador bolsonarista se manifestou até agora. Estão fazendo como o Bolsonaro faz com os outros. Está abandonando o soldado à beira da estrada. No caso, o soldado é o capitão Bolsonaro. mas eu queria voltar um pouco ao Leomar Nascimento que o Josias já falou sobre isso que essa é uma encruzilhada para o presidente Lula. O Lula foi, o ano passado, cedendo muita coisa para o Arthur Lira, muita chantagem feita pelo Arthur Lira e agora o embate deles da semana passada foi por causa do Leomar Nascimento que o que o Lira quer realmente além de mais emendas é o apoio do governo para o candidato dele porque ele quer continuar mandando na Câmara para sustentar a campanha dele em 2026. Não tem nada de interesse público nisso aí, nunca tem, nada. Então, o presidente Lula fica numa situação muito complicada. Ele não pode apoiar o Manascimento pelas várias razões que o Josias já deu e, ao mesmo tempo, não pode contrariar o Arthur Lira porque existe no PT o fantasma do líder do Arthur Lira é o Eduardo Cunha. O Lira é produto daquela quadrilha do Eduardo Cunha. Vem de lá que derrubou, que ajudou a derrubar a Dilma. Então, o que o PT pode fazer? O PT não tem candidato natural para a presidência da Câmara. Pode apoiar um outro do Centrão que se fala no presidente do Republicanos, o Marcos Pereira, mas, quer dizer, a eleição é só no começo do ano que vem, a eleição da Câmara e do Senado. E nós já estamos discutindo isso agora no Carnaval de 2024. Está tudo embrulhado no mesmo... Eu não sei, sempre se diz que o Brasil começa depois do Carnaval. Mas o Brasil de verdade, que precisa discutir problemas reais, sérios, que estão acontecendo no país, vai ficando sempre para depois, o Carnaval, depois da Semana Santa, depois do Natal, e nunca são resolvidos. Tem um aspecto, viu, Natália, se você me permite, porque hoje o Arthur Lira, primeiro ele defende o PL, porque ele está interessado nos votos do PL, na sucessão interna da Câmara. Em segundo lugar, ele diz, não há nada que o Congresso possa fazer em relação a essas investigações que estão em curso. de fato, hoje, o Congresso tem pouca coisa a fazer, porque virou crime, e crime é assunto para a Polícia Federal e para o Supremo Tribunal Federal, que está cuidando da condução desse inquérito. Agora, o Arthur Lira tem muita responsabilidade sobre o que está acontecendo hoje no Brasil, porque ele, lá atrás, foi um aliado do Bolsonaro. Hoje, ele é um cúmplice do Bolsonaro. Ninguém fala, mas foi o Lira que manteve durante toda a gestão do Bolsonaro, durante os quatro anos da presidência do Bolsonaro, foi o Lira que manteve no gavetão de assuntos pendentes da Câmara dos Deputados os pedidos de impeachment contra o Bolsonaro, que se avolumaram e que, ao longo do mandato do Bolsonaro, foram a mais de 140. Alguns deles, muitíssimo bem fundamentados, tinham todos os elementos para se converter, para que fosse aberto o processo de impedimento do presidente da República. Então, hoje, o Arthur Lira toma distância do problema, faz uma pose de limpinho, mas ele tem muita responsabilidade, as digitais dele estão no desastre que foi a gestão do Bolsonaro e nas consequências que agora o país está tendo que enfrentar. Verifica-se agora que o projeto de tentativa de golpe, o projeto de virada de mesa foi levado longe demais e caracterizou um crime, porque no caso da conspiração contra a democracia, tentativa de golpe, tentativa de subverter o Estado Democrático de Direito, basta a tentativa. Não é necessário que o crime se consume para que ele vire crime e que seja passível de punição. Até porque, se o golpe tivesse se efetivado, talvez nós não estivéssemos aqui falando sobre a tentativa e o Supremo também não estaria aberto para promover o julgamento. Mas não dá para aceitar esta pose de personagem limpinho e personagem isento de responsabilidade na encrenca que nós estamos vivenciando hoje. Essa pose que o Arthur Lira tenta fazer não cola, Natália. tchau!